Ela falou vai com calma, para no acostamento Bruninho Beat tá na vibe pronto pra gozar Foi só pau na xota com o carro em movimento Foi só pau na xota com o carro em movimento Foi só pau na xota, pau na xota Foi só pau na xota com o carro em movimento Foi só pau na xota, pau na xota Tô comendo a Amanda, a Andresa, a Juliana A Paula, a Fernanda, a Raíssa, a Bianca Resumindo, Bruninho tá tirando onda Tá fortão de piranha, tá fortão de piranha Tá fortão de piranha, tá fortão de piranha Uma buceta diferente em cada dia da semana Tô fortão de piranha, tô fortão de piranha Bruninho Beat pega ela do jeitinho que ela gosta Puxão de cabelo, tapa na carrelinha Guardando o gringo, sei que elas adoram Quando a ração é boa, as cachorras sempre voltam É tudo na lei do retorno, fez gostoso ter de novo É tudo na lei do retorno, fez gostoso ter de novo Se envolve com o Bruninho Beat, que o Bruninho Beat é o mano cachorro Ela falou vai com calma, para no acostamento Bruninho Beat tá na vibe, pronto pra goz Foi só pau na chota com o carro em movimento Foi só pau na chota com o carro em movimento Foi só pau na chota, pau na chota Resumindo, o Bruninho tá tirando onda Tá fortão de piranha, tá fortão de piranha Tá fortão de piranha, tá fortão de piranha Uma buceta diferente em cada dia da semana Bruninho Beat pega ela do jeitinho que ela gosta Puxão de cabelo, tapa na carrelinha Guardando o gringo, sei que elas adoram Quando a ração é boa, as cachorras sempre voltam Quando a ração é boa, as cachorras sempre voltam Quando a ração é boa, as cachorras sempre voltam É tudo na lei do retorno, fez gostoso ter de novo É tudo na lei do retorno, fez gostoso ter de novo Se envolve com o Bruninho Beat, que o Bruninho Beat é o mano cachorro